Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 26 de janeiro, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara julgou e aprovou 106 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de inspeções e admissões. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Júnior e Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o trabalho do Tribunal nas redes sociais e na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Wakóọ remédia 2 A-9 LA A-9 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 O que é isso?